Olá, eu sou a Chef Susan Marta e este é o Amor pela Comida. No Dicas da Chef de hoje, eu vou te ensinar como você faz para medir 2 terços de xícara. Eu sei que tem muitas pessoas que já sabem como medir 2 terços, mas tem muitas pessoas que acabam errando as receitas porque não sabem como medir. Mas é super simples e eu vou te mostrar. Vamos lá? Então, para você conseguir medir 2 terços com precisão, você precisa de um conjunto de xícaras medidoras. Então, este conjunto você encontra em lojas de utensílios domésticos e na versão de plástico é bem baratinho. Você vai precisar, então, da xícara de 1 terço, que é a xícara de 80 ml, e você vai usar ela medindo duas vezes. Vamos lá que eu vou te mostrar como é que faz. Então, antes mesmo da gente medir os 2 terços, você vai pegar e vai dar uma fofada no ingrediente. Esse aqui é o açúcar demerara, mas podia ser qualquer outra farinha que você estiver usando. Dá uma boa mexida assim, ó, para fofar bem o ingrediente. Aí você vai pegar a xícara de 1 terço, que é com essa xícara que a gente vai medir 2 terços. Você vai começar, então, enchendo a xícara de 1 terço, até encher bem e transbordar da borda. Você enche bem. Depois que encheu, assim, até transbordar da borda, você vem com uma faquinha ou até mesmo, assim, com a própria colher. E aí você dá uma massinha, ó, você passa assim para nivelar. Você mediu 1 terço e coloca aqui no potinho. Agora, é só fazer isso mais uma vez. Você vai encher a xícara de 1 terço, até transbordar da borda. Assim que transbordou, você vai passar aqui, ó, a faca ou a própria, o cabo da colher, para poder nivelar, para medir direitinho. Agora você mediu, então, mais 1 terço. 1 terço com mais 1 terço, são 2 terços. E aí tá pronto, certinho, medido 2 terços. Eu espero que você tenha gostado dessa dica e agora você aprendeu de vez como medir 2 terços de xícara. Se você tem mais alguma outra dúvida que você queira que eu faça um vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários, para eu poder te ajudar e a gente ir conversando. Se você gostou desse vídeo, manda para um amigo, para uma amiga que sempre fica na dúvida na hora de medir as receitas. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!